É preciso de CNPJ para comprar o link dedicado? Bom, nesse vídeo eu vou explicar se precisa ou não e vou também tirar outras dúvidas aí que a galera tem e explicar algumas coisas também aqui sobre redes e servidores. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, a gente trabalha aí com redes e servidores, ajuda você a montar seu provedor de internet do zero ou então fazer configurações que você precisa aí no dia a dia. Ajudei muita gente aí já a montar provedor, já começaram a vender clientes e já estão ganhando dinheiro e vivendo praticamente os seus provedores e também já fazem um dinheiro extra, né? Porque às vezes a gente não tem só um negócio e outro negócio também, né? Então, se você tiver interesse, fazer aí uma consultoria, eu faço consultoria para provedores iniciantes, tiro dúvidas, dou auxílio, ajudo e tudo mais até você começar a caminhar com suas próprias pernas. Então, a gente também faz aí configuração remota do seu microchick, seja lá qualquer tipo de configuração que você necessita aí, a gente faz só chamar no WhatsApp que está na descrição desse vídeo aqui. E lembrando que basta você ter só um computador ou notebook ou celular, como é que está na internet, que a gente faz a configuração de qualquer lugar que você esteja. Então, vamos lá. Bom, um inscrito me perguntou aqui um dia se é necessário ter CNPJ para comprar link dedicado. Falei assim com ele. Rapaz, depende. Ele depende do quê? Eu falei, depende da empresa. Sabe por que depende da empresa? Porque tem empresa que vende e tem empresa que não vende. Mas também tem uma forma da galera chegar e perguntar como é que eles podem estar vendendo esse link para revenda, entendeu? Um exemplo. Tem um amigo meu aqui. Fui com ele uma vez, né? Ele é dono de provedor. E ele foi comprar link em uma empresa. A gente foi lá pessoalmente. Desculpe. E ele chegou lá. Perguntou. Vocês vendem link dedicado? Aí, vende sim. Aí, ele perguntou. É preciso ter CNPJ? Aí, eles falaram. É, é bom ter CNPJ, né? Que a gente vende para o CNPJ. Só que ele atende os clientes para o redor dele. Mas só que ele não tem CNPJ ainda, entendeu? Porque quando está iniciando, não é necessário. Logo de cara, você abriu o CNPJ, né? Porque tem gente que começa normal, entendeu? Você já faz mais aos poucos. E ele já vendia link, entendeu? A pessoa perguntou se ele tem CNPJ. Ele perguntou quanto fica um link de 30 MB dedicado. O canal respondeu 350. Aí, ele... E um link de 50 MB dedicado? O rapaz falou 500. E ele precisava de um link de 50 MB dedicado. 500 reais. Possa ser que em outras cidades, um link de 50 MB dedicado seja muito mais barato que isso. Mas muito mesmo. A questão de chegar aí até 150 reais ou até menos. Eu não sei. Depende, né? Da empresa aí e dos provedores. Mas eu já ouvi gente falando aí que paga 150, 50 MB dedicado, entendeu? Por isso que eu estou falando a comparação de preço. Então, não é necessário logo de cara você ter um CNPJ para comprar link dedicado. Porque ele conseguiu comprar utilizando o CPF. Ele falou assim, ó. Já tenho minha rede já. Já atendo clientes. Estou precisando de um link de 50 MB dedicado para eu atender a demanda de clientes. Aí fizeram lá pegaram o cadastro dele, fizeram o cadastro e liberaram. Entendeu? Ele puxou a fibra da central dele que ele tem na cidade para lá para a empresa. Pegou o link. Fez o ponto a ponto para a zona rural. E lá começou a atender os clientes dele. Então, foi desse ponto que comecei a ver que a galera estava com dúvida se é necessário ter CNPJ ou não. Depende muito da empresa. Entendeu, galera? E depende também da sua região aí. Porque tem região que o pessoal tem poucas empresas de internet. E tem região que tem muita empresa. Então, eles não tem esse negócio não. Aí vem de link mesmo. Mesmo sem você ter o CNPJ. Mas, quando você tiver com 50 clientes em diante, se você quiser abrir o CNPJ, pode abrir sim. Tem uma galera que tem dúvidas aí de como abrir CNPJ MEI. Mas, quem trabalha com a rede de provedores também aí sabe que se encaixa em outra categoria. Mas, a galera usa também o CNPJ MEI. Entendeu? Mas, não é todo mundo que tem provedor que vai abrir um CNPJ logo de cara. Então, se você quiser abrir um CNPJ também, tem um amigo meu que faz esse serviço aí para a abertura do CNPJ. Só me enxergar no WhatsApp aqui e falar que você quer abrir o CNPJ que eu já passo o contato dele aqui para vocês. Estarem fazendo a abertura do CNPJ de vocês. Tudo certinho, tudo legalizado. Então, galera. Se restou alguma dúvida aí, deixe nos comentários aqui abaixo. Se gostou do vídeo também, deixe o like aí. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E valeu. Fui.